Jovem, não sinta vergonha de querer ser caminhoneiro, não sinta vergonha de ir na beira da pista tirar foto de caminhão Caminhoneiro é um artista que ainda merece muita valorização Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu quero ser caminhoneiro Antigamente eu tinha vergonha, porque quando eu falava de querer ser caminhoneiro o pessoal ria de mim Mas eu sei que hoje a risada deles é minha inspiração A risada deles é a inveja de que vê a gente feliz e eles serem tristes Então corra atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos Porque quem vai viver a sua vida é você mesmo Copiou? Tamo junto, pose!